O Cidade Alerta mostrou a procura pela mulher que tinha desaparecido em Trindade na segunda-feira. Logo após o programa, ela foi encontrada, supostamente abandonada numa rua do bairro Goiá, em Goiânia. A história ainda está sendo apurada. Existe muita coisa confusa ainda nisso tudo. Ela teria sido raptada aqui no local de trabalho dela, na entrada da cidade de Trindade. Levada por três homens, ficado num lugar e depois solta. Ela teria ficado de segunda para terça numa casa. E neste local, ela conta o que teria acontecido. Ele só mandava baixar a cabeça para eu não olhar nada. O Moreninho 2 ficava lá fora. O Moreninho pegou e deu as instruções tudinho para mim. O que era para me falar? Porque se eu chegasse aqui e falasse coisas a mais, aí sabia onde a minha menina estava morando. O que eles falaram que era para você falar quando você fosse solta? Quando chegasse em Trindade, era para poder tirar as medidas protetivas, todos os processos. E ficar caladinho e falar as instruções tudinho. Não pôr ninguém mais no meio, não pôr rapaz, não pôr a mulher nadinha. O relacionamento da vítima com o ex teria durado cinco anos. De acordo com ela, sempre com muita violência. Foi cinco anos, como se diz, sendo espancada, pressão psicológica. A minha menina mesmo, um dia, ele esqueceu que ela estava lá e começou a me bater. Aí minha menina pediu para soltar e falou que a casa era dele. Aí ela pegou e falou, mas a mãe é minha. No outro dia, já mandou expulsar ela da casa dele. Eu falei que se ela saísse, eu saía. Aí eu sempre falava, se você sair, você ia ser uma pessoa morta. Eles romperam de vez em dezembro do ano passado. Na ocasião, ela entrou com um pedido de medida protetiva. Conseguiu. Isso teria gerado a ira dele. Depois disso, as ameaças pelo celular começaram a chegar. Coisa pesada. Todo tipo de ofensa. Eu não lembro bem o que está escrito, mas é só chamar de book, medida protetiva não vale nada, porque ele tem muito dinheiro, que ele pode sair da cadeia, mas ele saindo, ele me pegar. Você está com medo? Muito medo. Eu tenho medo dele. O que é proteção da polícia? Para você, para familiares seus? Para mim, principalmente para o meu neto. Agora, se a polícia me der proteção, a mim, meus filhos, netos, eu falo a verdade todinha.